Boa tarde a todos. A número regimental declara aberta a quinta reunião ordinária da Comissão de Agropecuária e Agroindústria da segunda sessão legislativa ordinária da 19ª Legislatura. A presidência solicita que o deputado Betinho Pinto Coelho e o deputado Gustavo Santana façam o seu registro biométrico no terminal. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante da pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento da seguinte correspondência. O ofício do senhor Onofre Pinto Lara, faleiro enviado por meio do fale com as comissões, solicitando à presidência da comissão que apresente projeto de lei de benefício agropecuário para a melhoria da produção e melhoria trabalhista para o produtor rural. As sugestões do cidadão já estão contempladas dentro dos limites da atuação do Estado, nas diversas políticas públicas federais, estaduais e municipais que têm como foco o produtor rural. Esta presidência avoca para si a relatoria da visita ocorrida em 20 de fevereiro no município de Mário Campos. Passa-se a segunda fase da ordem do dia que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Projeto de lei nº 517-2019, de minha autoria, passo a presidência para o deputado Betinho Pinto Coelho. Projeto de lei nº 517-2019, em segundo turno, de autoria do deputado Coronel Henrique, que altera o inciso 1º do artigo 5º da Lei nº 10.021, de 6 de dezembro de 1989, que dispõe sobre a vacinação obrigatória contra a febre aftosa, a brucelose e a raiva dos herbívoros e das outras providências. Na condição de relator, passo a emitir meu parecer. Da autoria do deputado Coronel Henrique, o projeto de lei, em epígrafe, dispõe sobre a vacinação obrigatória contra a febre aftosa, a brucelose e a raiva dos herbívoros e das outras providências. Aprovado em primeiro turno, na forma de substitutivo nº 1, retorna agora a proposição a esta comissão para dela receber o parecer em segundo turno, nos termos do artigo 189, parágrafo 1º, combinado com o artigo 102, inciso 9, do regimento interno. O projeto de lei em análise busca adequar a Lei nº 10.021, de 1989, que dispõe sobre a vacinação obrigatória contra a febre aftosa, a brucelose e a raiva dos herbívoros, de forma atemporal, as definições técnicas sobre a vacina estabelecidas pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, MAPA, uma vez que compete a esse órgão federal a regulação do Programa Nacional de Erradicação e Prevenção da Febre aftosa. O projeto, em pauta, dispõe ainda sobre a regulação da penalidade de multa aplicável a pecuarista em caso de descumprimento do prazo de vacinação ou mesmo do prazo de notificação da vacinação ao órgão de controle sanitário estadual. A partir do mecanismo proposto na norma, o pecuarista que incida em infração relativa a esses prazos, caso não seja reincidente, poderá ter a multa convertida em advertência. Essa medida corrigirá eventuais injustiças, visto que no gerenciamento de operação de campo é comum a ocorrência de situações furtifas, que fogem do controle do produtor rural, não configurando descumprimento de norma ou má-fé, além de não influenciarem na eficácia das medidas sanitárias. A conclusão, pelo exposto, opinamos pela aprovação do projeto 517-2019, em segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão, parecer. Encerra a discussão. Em votação, parecer. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Retorno à presidência para o deputado Coronel Henrique. Muito obrigado, deputado Betinho. Sobre o mesmo projeto de lei nº 1.156-2019, em primeiro turno, que altera a lei nº 14.009, de 5 de outubro de 2001, que dispõe sobre o incentivo à apicultura e da outras providências. Autor, deputado Lenil de Bolsas. Na ausência do relator, eu avoco a relatoria do projeto para a presidência. Projeto de lei nº 1.156-2019, de autoria do deputado Leonil de Bolsas. A matéria foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Agropecuária e Agroindústria. Em seu exame preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto. Agora cabe à Comissão analisar o mérito da proposição. O projeto, em análise, pretende atualizar a redação da Lei nº 14.009, que dispõe sobre o incentivo à apicultura diante do desenvolvimento da política agrícola e da evolução do entendimento sobre a importância da apicultura ocorrida desde a publicação do referido diploma legal. A apicultura como segmento econômico da agropecuária e a proteção das abelhas e das demais espécies de insetos melíferos ou polinizadores nativos são aspectos de relevância na política agrícola do Estado e de todos os territórios em que a produção rural está na base da economia. Isso porque, segundo o Ministério do Meio Ambiente, 88% das espécies conhecidas de plantas com flores dependem, em algum momento, de animais polinizadores. E, entre as espécies utilizadas como alimentos pelo homem, mais de 3 quartos dependem da polinização para a produção com qualidade e em quantidade adequada. Para além da produção de alimentos, a conservação da flora melífera nativa também se apresenta como desafio, posto que constitui elemento fundamental do habitat das espécies de insetos de interesse para a agricultura e a apicultura. A revalorização desses aspectos é o que justifica a tramitação deste projeto de lei. Em meados do século XX, governos de países desenvolvidos e a academia preconizaram, com base no crescimento demográfico da humanidade, elevado risco de conflitos em função da futura escassez de alimento. As novas técnicas e insumos proporcionaram altos ganhos de produtividade agrícola e a inclusão de extensa área de terra, até então consideradas não agrícolas, no sistema produtivo de alimentos. O custo ambiental da agricultura convencional foi e continua sendo elevado em termos de alterações do uso do solo, redução da biodiversidade e comprometimento da quantidade e da qualidade da água, entre outros aspectos. No rol dos recursos naturais impactados nesse processo estão as populações de abelhas e de vespas polinizadoras. Essas espécies foram fortemente afetadas tanto pela intoxicação e morte de colônias em função do uso de agrotóxicos como pelo aniquilamento de seus habitados. Alertados pela redução de produtividade agrícola ocasionada pela ausência ou baixa produção da população de abelhas, instituições governamentais e não governamentais têm se mobilizado em todo o planeta com o objetivo de criar salvaguardas para a proteção, conservação e preservação de colônias ou espécies de insetos polinizadores. Como exemplo de organização não governamental dedicada às espécies polinizadoras, lembramos a B. Ornoto B, com sede no Rio Grande do Norte, cujo objetivo é destacar a apicultura e a melipolinicultura como atividades essenciais da cadeia produtiva agrícola. Entendemos, portanto, que a atualização da Lei 14.009, de 2014, em especial alinhá-la à Lei 11.405, de 1994, que dispõe sobre a política estadual de desenvolvimento agrícola, é sustentável e necessária ao estabelecimento de políticas públicas adequadas à agropecuária mineira. Pelo exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei em primeiro turmo, na forma original. Em discussão o projeto, em certa discussão, em votação o projeto, os deputados que o aprovam permaneçam, como se encontram, aprovados. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento da discussão e a votação de proposições da comissão. Sobre a mesa... Sobre a mesa, o requerimento da deputada Leninha, que requer seja realizada audiência pública no município de Jaíba, para debater a situação atual do projeto Jaíba, inclusive a venda de lotes pelo alto custo de água e energia elétrica, bem como as atribuições do Estado e da União. Em votação o projeto, em votação o requerimento, os deputados que o aprovam permaneçam, como se encontram, aprovados. Mais um requerimento do deputado Leninha. Requer seja realizada audiência pública para debater a situação atual do projeto Jaíba, inclusive a venda de lotes pelo alto custo de água e energia elétrica, bem como as atribuições do Estado e da União. Esse requerimento não necessariamente será realizado na localidade de Jaíba, esta audiência pública. Em votação o requerimento, os deputados que o aprovam permaneçam, como se encontram, aprovados. Passo à presidência, ao deputado Betinho Pinto Coelho, para a leitura de requerimentos de minha autoria. Requerimento do deputado Coronel Henrique requer que seja realizada audiência pública para debater sobre o recadastramento rural determinado pela Resolução 800-2017 da Agência Nacional de Energia Elétrica. Em votação o requerimento, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Outro requerimento, deputado Coronel Henrique, que requer que seja realizada audiência pública no município de Juiz de Fora para debater sobre a cadeia produtiva do leite, suas perspectivas e o fomento na zona da mata, Campo das Vertentes e Sul de Minas. Em votação o requerimento, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento do deputado Coronel Henrique, também, e do deputado Gustavo Santana. Só um minutinho. Qualquer. Requerimento que requer que seja realizada audiência pública no município de Tioflotone para debater sobre a produção agropecuária nos vales de Equitinhonha, do Mucuri, do Norte do Estado, e as ações de fiscalização ambiental nessas localidades. Em votação o requerimento, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento. Retorno à presidência para o deputado Coronel Henrique. Muito obrigado, deputado Betinho. Passa-se a terceira fase do dia sobre a mesa relatório da visita realizada por esta comissão em 20 de fevereiro de 2020, com a finalidade de conhecer a situação dos produtores de hortifruti grangeiros atingidos por chuva de granizo no atual período chuvoso. A comissão esteve presente em Mário Campos, na região metropolitana de Belo Horizonte, com o objetivo de conhecer a situação dos produtores rurais atingidos por tempestade de granizo no início de fevereiro. A visita começou na sede da Prefeitura, onde a comissão foi recebida. Na sequência, os deputados foram acompanhados até a zona rural para que pudessem ter contato direto com produtores afetados e visualizar os prejuízos sofridos por eles. Faz-se necessário registrar que o setor agropecuário de Mário Campos já havia enfrentando dificuldades desde a tragédia do rompimento da barragem de rejeitos da Vale em Brumadinho, motivo pelo qual, mesmo antes das tempestades de granizo, o gerente do Departamento Municipal de Agricultura e Meio Ambiente já havia encaminhado a esta comissão o documento propondo a retomada produtiva dos agricultores de Mário Campos. Na primeira parte da visita, o gerente da agropecuária de Mário Campos fez breve exposição sobre o município, lembrou que o município situa-se a 38 quilômetros da capital e é responsável pelo abastecimento de 30% do mercado de hortaliças de Belo Horizonte. O gerente observou que a sede do município e sua zona rural são cortados pelo rio Paraopeba e que os agricultores locais se especializaram nas verduras folhosas mais parecíveis. Segundo ele, a estrutura produtiva da oleicultura em geral se desenvolve a partir de um proprietário rural que arrenda grandes lotes de terra. Essas terras arrendadas são divididas com meiros que, com a ajuda de diaristas e familiares, cultivam seu solo. O gerente descreveu, no entanto, que após o rompimento da barragem, em Brumadinho, município vizinho de Mário Campos, houve sérias restrições de acesso à água do rio Paraopeba, o que exigiu reformulação das estratégias de suprimento, a exemplo de extenso programa de perfuração de poços artesianos profundos custeados pela mineradora e onde esses poços não resultaram em boa oferta de água. Aí foram construídos reservatórios impermeabilizados que vêm sendo abastecidos com água tratada oriunda do município de Juatuba. Essas soluções, de acordo com o seu relato, não devolveram a normalidade à produção agropecuária do município e diversas áreas deixaram de ser cultivadas. Outro fator que influi negativamente na atividade agrícola local foi o receio gerado no mercado consumidor de que as verduras de Mário Campos estivessem contaminadas pelos rejeitos da Vale, o que vem provocando mais desestímulo à produção pela fuga de clientes tradicionais. Os problemas no setor se agravaram com a ocorrência de dois episódios de chuva de granizo no mês de fevereiro. Essas tempestades, que tiveram lugar no âmbito da estação mais chuvosa, afetaram 100% dos agricultores locais. Por fim, o gerente e o prefeito solicitaram apoio tanto das instituições públicas como da Vale. Tal demanda envolve a disponibilização de praturas mecalizadas para cultivo de solo, fornecimento de alternativas de acesso de água, como barramentos e piscinas impermeabilizadas, e, principalmente, a disponibilização de horas-máquina para a construção de barraginhas e a formação de terreiros em nível, além de mais agilidade de acesso às informações sobre os processos de autorização para a perfuração de poços profundos. Considerando, faço esse breve relato, podendo litar as seguintes demandas apresentadas. Apoio à implementação de cooperativas, apoio à implementação de centro de apoio à comercialização, apoio à implantação de feiras de agricultores em condomínios da região metropolitana, ampliação dos programas de aquisição direta de alimentos pelo PAA e pelo PNAE, apoio à implantação no município de ações de financiamento de terras por meio do crédito fundiário, disponibilização de doação de caminhão baú, disponibilização da patrulha mecanizada, oferta de valor financeiro para custeio de reinício de atividades, financiamento para a construção de mini-usina de compostagem, dentre outros. Diversas dessas demandas dependerão necessariamente de intenso trabalho de coordenação, estímulo do associativismo e organização da produção por parte de órgãos da Prefeitura, do Estado e das futuras entidades. Diante do exposto, e ao que foi observado durante a visita, este relator apresentou, com base nas demandas apresentadas e discutidas, com os visitados, requerimentos de pedido de providências a diversos destinatários, em especial a Vale, considerada a situação de impacto social e produtivo no município de Mário Campos. A visita cumpriu seu objetivo, que foi o de conhecer a situação dos produtores atingidos pela chuva. Cabe agora à comissão continuar o acompanhamento do tema, dentro de sua estrita competência regimental. Na condição de relator, a presidência, nos termos do artigo 297B do Regimento Interno, considera o relatório aprovado e solicita a sua subscrição. Apesar do deputado Betinho, deputado Gustavo Santana, deixei aqui, não os anunciei inicialmente, mas eu gostaria de destacar aqui a presença do doutor... Ah, ok. Eu acho que eu falei. Considera o relatório aprovado e solicita a sua publicação. Então, eu cito aqui a presença do meu colega, médico veterinário, professor, pesquisador, doutor Rasguido. Para aqueles que não conhecem, doutor Rasguido é formado pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, é aposentado da EMATER, trabalhou mais de 40 anos na EMATER, Gustavo, como coordenador técnico da piscicultura. Possui curso de especialização em produção de peixe pela Universidade de Ciências Agrárias de Budapeste, na Hungria, e atualmente é membro da Câmara Técnica de Piscicultura da Secretaria de Estado de Agricultura, e também membro da Peixe e Associação Mineira de Piscicultores. É piscicultor na empresa de Três Marias no município de Félixlândia. E acompanha o doutor Rasguido, nosso amigo também, Leonardo Romano, coordenador da Câmara Técnica de Piscicultura da Piscicultura da SEAPA, agradeço, é uma honra, tivemos juntos aqui há, acho que quase um ano atrás, a nossa audiência pública sobre a piscicultura, a piscicultura de Minas Gerais continua pujante, o município de Morada Nova continua com a sua produção em destaque, e o doutor Rasguido, Gustavo e Betinho, solicitou que conversasse comigo, viesse conversar comigo. Eu falei, nada mais propício que ele viesse expor aqui as suas aspirações, porque a casa é do senhor, do Leonardo, a comissão já abriu seus trabalhos no ano passado, colocando à sua disposição de apoiar e fomentar todos os setores da nossa produção, e com destaque todo especial pela piscicultura. Agradeço muito a presença dos senhores aqui, e, professor Rasguido, o senhor tem a palavra. Muito obrigado, coronel. Agradeço também aos deputados Betinho, ao deputado Gustavo, pela oportunidade de a gente vir aqui e apresentar-nos os pontos de vista a respeito da piscicultura. Realmente, para nós, principalmente para mim, como técnico que atuei durante pouco mais de 40 anos na matéria, hoje criador de peixe na Represa Três Marias, é um pouco constrangedor o momento em que nós atravessamos, apesar de que a nossa represa está uma maravilha, está com mais de 95% da capacidade dela com água, e que hoje, felizmente, não temos, talvez, um peixe disponível para venda. Nós estamos com a nossa comercialização toda assegurada. Então, aparentemente, estamos às mil maravilhas, mas não é bem assim. Nós queremos mostrar para vocês o anuário da aquacultura desse ano, de 2020, que são os dados coletados no ano de 2019. Nesse anuário, nos mostra que realmente nós, os mineiros, estamos ficando para trás. E aí, é que nós queremos fazer um apelo para vocês, para essa comissão, para essa casa, para fazer algum movimento que nos permita o crescimento. O Brasil, hoje, é o quarto maior produtor mundial de tilápia. Nós temos o Brasil atrás da China, da Indonésia, do Egito. Mas, não é possível que a Indonésia e o Egito tenham mais potencial que o Brasil. Mas nós estamos atrás deles. Nós, como mineiros, somos os quartos produtores de peixe no Brasil. claro, longe, atrás do Paraná. Atrás de São Paulo, mais pasmem, atrás de Santa Catarina. Não é possível um Estado territorialmente bem menor que Minas Gerais, com menores condições climáticas e hidrológicas, estar em terceiro lugar e nós estarmos em quarto lugar. Não é possível. Nós temos alguns outros dados. isso falando na tilápia, mas pensando nos outros, nas outras especies de peixe, Minas Gerais é o sétimo produtor de peixe. Tem três anos consecutivos que nós estamos estagnados no sétimo lugar. Pasmem, até o Maranhão está na nossa frente. Mato Grosso, que era o décimo, já está na nossa frente. Então, os outros Estados, nós temos todos os dados aqui, depois, se vocês quiserem, nós podemos fornecer esses dados. Quando nós olharmos a exportação, então, aí é a tristeza total. Nós somos os últimos na União em exportação de tilápia. E nós temos vários países para onde nossa produção está indo, mas, infelizmente, de Minas Gerais não sai. e aí nós queremos mostrar que, apesar de não ter esse apoio suficiente do governo, a piscicultura mineira continua crescendo. Em 2015, 2016, nós produzíamos 23 mil toneladas de peixe. Hoje, passamos, no ano seguinte, para 29 mil, 33 mil, 38 mil, 600 toneladas, que é o que nós estamos produzindo hoje. E, para a nossa satisfação, coronel, o município que eu comecei em 2001, colocando o primeiro tanque rede, que foi Morada Nova de Minas, na represa de Três Marias, hoje, pelo terceiro ano consecutivo, é o segundo maior produtor de tilápia em tanque rede do Brasil. hoje sai tilápia de Morada Nova para vários estados, inclusive os mais longínquos, está indo tilápia de Três Marias até para Fortaleza, tamanha a nossa produção. Então, esse crescimento se deu, coronel, graças exclusivamente ao esforço dos piscicultores. Muitos falam assim, a teimosia dos piscicultores, porque nós, em questão de investimento, estamos longe do apoio que o governo do Paraná está dando. O governador Ratinho esteve no Congresso Internacional de Piscicultura em setembro, em Força do Iguaçu, a questão ambiental ele abriu totalmente, eles não estão contra o meio ambiente, eles estão preservando o meio ambiente, mas de outra forma, bastante produtiva. Então, eu sei se ano passado o investimento deles foi de mais de 23 mil, milhões de reais no crescimento da piscicultura, enquanto Minas Gerais investiu um milhão de reais. Então, nós precisávamos o apoio de vocês e acho que a hora é oportuna. Nós estamos na quaresma, nós precisávamos, o mineiro não vai ter peixe suficiente para comer essa quaresma, infelizmente, por causa de erros passados, mas nós estamos em tempo, nessa quaresma ainda acho que dá para a gente recuperar pensando no futuro. E nós temos condição de atender o pedido do secretário nacional da pesca e aquacultura, que esteve esse final de semana com o presidente Bolsonaro nos Estados Unidos, inclusive se eles, como presidente americano, jantaram tilápia do Brasil. Então, eles foram fazer promoção da tilápia do Brasil, entre outros assuntos, claro, mas também eles foram fazer promoção da tilápia. Então, está abrindo as portas. Nós não podemos ficar para trás, coronel. Nós temos que acompanhar. O Estado alguma coisa tem que fazer. Nós não precisamos de recurso financeiro, se bem que ele existe e nós não temos acesso porque nós não estamos legalizados. Então, nós queríamos ver como essa casa pode nos ajudar. Nós temos uma proposta, mas eu gostaria que o Leonardo também tocasse outros assuntos, outros problemas, por que que nós achamos? Então, eu fiquei muito triste, muito deprimido depois dos encontros internacionais de piscicultura em Foz do Iguaçu, quando vi todos os outros Estados, com todo o apoio da pesquisa do Estado, da assistência técnica do Estado. Isso foi triste para mim, porque trabalhei 40 anos na assistência técnica, trabalhei em mais de 700 municípios de Minas Gerais e nós chegamos lá no Paraná, cadê alguém da assistência técnica, cadê alguém da pesquisa de Minas Gerais, cadê alguém do governo, governo de todos os Estados. Eles foram apoiando seus grupos, suas comitivas organizadas que participaram do Congresso Internacional. Por isso que eles estavam avançando e nós estamos ficando para trás. Não é possível. Nós fazemos um apelo. Leonardo vai apresentar outras informações e depois nós temos uma proposta que nós gostaríamos que vocês colaborassem conosco nesse mês ainda de fazer essa promoção da piscicultura, onde não depende de grandes recursos, de grandes projetos. Uma coisa bem mais simples que nós estamos pensando. Muito obrigado, professor Rasguedo. Uma palavra para o seu amigo Leonardo Romano. Leonardo, você vai fazer a sua exposição, mas até eu ia fazer essa pergunta para o Dr. Rasguedo. Não sei se você, eu não tenho isso aqui porque foram muitas demandas, mas se você tiver aí ou se não tiver, depois a gente podia levantar isso, porque naquela audiência pública nós provocamos algumas coisas, alguns requerimentos. Eu não sei se, eu lembro que seguiu o requerimento para Brasília, você ver, se você tem algo e eu vou ver com a consultoria aqui para ver fruto daquela audiência se as coisas foram respondidas ou não. Então, a palavra é sua. Muito obrigado, deputado. Eu cumprimento o deputado Betinho, deputado Gustavo. Obrigado, coronel Henrique, pela oportunidade. E eu queria reforçar alguns pontos que o Rasguedo colocou e falar o seguinte, a nossa necessidade de apoio não tem nada de financeiro, porque a gente ouve falar e sabemos as dificuldades do Estado, então, às vezes, quando um segmento vai trazer algum pleito, logo se pensa, está querendo recurso. Então, eu quero citar alguns pontos aqui para que seja confirmado isso que eu estou dizendo. A primeira coisa é o seguinte, o Rasguedo mostrou alguns dados aqui e a gente ouve falar sempre que Minas é o mar do Brasil, a caixa d'água do Brasil, aliás, essa quantidade de água que nós temos e nós não aproveitamos esse potencial. A atividade de piscicultura é uma atividade que ela fixa o pessoal no interior, ela gera renda, ela movimenta a economia, a gente tem esse exemplo na região do Lago Três Marias, os poucos empreendimentos que existem ali servem para fazer toda essa movimentação. Então, o seguinte, o Estado não conseguiu enxergar isso ainda com a força e a perspectiva e o potencial que tem. E, infelizmente, a área de piscicultura ainda é vista muito como uma área ofensora ao meio ambiente. quando as pessoas esquecem que o empreendedor, o piscicultor, ele é o primeiro interessado em manter a qualidade da água, que é o principal insumo dele. Então, ele é um guardião da água, mas, infelizmente, isso ainda não conseguiu ser visto pelos teóricos, pelos pessoal dos gabinetes que avaliam os processos. Eu queria, objetivamente, falar de alguns pontos. O primeiro é o seguinte, quando houve a aprovação da lei da reforma administrativa, a lei 23304, foi em maio de 2019, conteve um item lá que vocês nos apoiaram aqui, que era transferida a CEMAD, do IEF, para a CEAPA, atividade de piscicultura. Porque, por uma razão anterior, a atividade de agricultura ficou ligada ao IEF. E não foi, então, ela não é tratada no âmbito da CEAPA como atividade produtiva do agronegócio. Então, eu já falei isso várias vezes, as pessoas de fora até brincam conosco, em Minas, peixe, dá em árvore, porque está no IEF. Quer dizer, não tem sentido isso. É uma atividade como a bovinicultura, a sinicultura, a avicultura, etc. Então, é o seguinte, quando saiu um artigo, o parágrafo 6º do artigo 19, estabeleceu claramente que a competência era da CEAPA. Então, isso para nós foi um alento, vai ser um primeiro passo para a gente colocar as coisas nos devidos lugares. Decorridos 10 meses, não foi movida uma palha sequer, coronel. E esse é um dos itens que o senhor registrou lá para a secretária. sabe? Então, até eu quero deixar com o senhor uma cópia de um ofício que nós fizemos pela Câmara Técnica essa semana, reiterando essa solicitação. E a gente tem umas abairrações que, como a Polícia Militar Ambiental é ligada ao IEF e o IEF exige um registro que só se consegue com a licença ambiental, os piscicultores estão sendo penalizados, multados, autuados. Então, assim, ao invés de ter um mínimo de apoio, está havendo uma cobrança de uma coisa absurdamente fora do contexto. Então, esse é um primeiro ponto que a gente precisa desse apoio para que esse artigo seja realmente colocado em prática. Um segundo ponto, o Rasguido comentou aqui da experiência dele na EMATER, é o seguinte, que hoje, se nós olharmos nas três vinculadas, EMATER, IMA e EPAMIG, eles não têm atividade nenhuma ligada à agricultura. O último técnico que teve na EMATER, que conhecia do assunto, foi o Rasguido, com a aposentadoria do Rasguido. Hoje, isso a gente conversa com os técnicos da EMATER, apesar de eles atenderem em 700 municípios, não tem, em nenhum município, se você ver, morar da Nova de Minas, que é o maior produtor de Minas, não tem um técnico qualificado para dar um apoio. E a agricultura, ela tem essa característica dela ser uma oportunidade para pequenos empresários, então, pessoas que têm aquilo até como atividade familiar, não têm apoio. Então, o seguinte, nós já pleiteamos isso à secretária, em uma reunião que nós tivemos com ela, mas esse assunto não entra na pauta da CEAPA, eles não veem isso com a importância que nós entendemos que deva ter. Então, nós pegamos a EPAMIG, a EPAMIG não tem uma pesquisa prática voltada para atividade produtiva, nós não conhecemos uma pesquisa feita pela EPAMIG com relação ao uso de tanque rede, que é a principal atividade de criação de tilapa em Minas Gerais. Então, nós precisamos que esses órgãos voltem a sua atenção para a atividade. Outra coisa, o IMA. O IMA, hoje, para aprovar um frigorífico, você leva dois, três anos de vai e vem de processos e que, às vezes, é mais fácil aprovar um processo com o CIF do Ministério da Agricultura. Então, nós precisamos de um apoio que esses órgãos abram as portas para nós levarmos nossas demandas e começarmos a trabalhar e ter o efetivo apoio deles. Então, como eu disse, nós não estamos falando de recurso financeiro nenhum, é simplesmente processo, eles nos ajudaram nos processos. Outra coisa, é um assunto que está na Assembleia, nós já conversamos sobre isso, é a Lei Mineira de Agricultura. Essa lei, pela informação que nós temos, ela está na área jurídica ainda, e depois o próximo passo é vir para aqui, a gente tem conversado com o Júlio Bede, que tem nos apoiado muito, mas nós consideramos que é um passo importante também para trazer atividade para o patamar que precisa em termos de reconhecimento. Então, esse é um ponto sobre o qual nós contamos com o apoio do senhor. Um outro assunto, isso aí também foi objeto de ofício do senhor após aquela reunião da Câmara Técnica, é a situação dos parques aquícolas. Nós continuamos com as capacidades de suportes reservadas para parques aquícolas que não saíram do papel e não vão sair, porque é um processo que tem mais de 10 anos, que os empresários que foram qualificados não se interessaram, mas não tem nada oficial para liberar essas áreas para atender aos pequenos empreendimentos que estão aguardando essa capacidade de suporte da ANA. Então, são os principais assuntos para os quais a gente precisa de apoio para realmente colocar a atividade como a importância que ela tem. E tudo isso deu uma consequência quando o Rasgueiro falou de números aqui de investimentos, nós hoje não temos acesso a nenhum investimento público. A gente faz um projeto do BDMG, chega lá, quer a licença, porque com essa dificuldade hoje de licenciamento, ninguém consegue se qualificar, se habilitar para ter acesso a uma linha de crédito. Então, fala-se no plano safra, tem tantos bilhões de planos safra, não tem nenhum agricultor que consiga um recurso do plano safra. Então, todo esse crescimento que tem havido é no esforço próprio, sem o menor apoio institucional. Então, é importante registrar isso e quando a gente tem essa oportunidade de falar com vocês da comissão, coronel Henrique, que é uma pessoa que tem uma sensibilidade, a gente conta efetivamente com o apoio de vocês. Muito obrigado. Muito obrigado, Leonardo. Eu tenho alguns documentos que chegaram oriundos da audiência pública, vou passar para o senhor. Com relação a essa situação da CIAP, especificamente, na semana, daqui 15 dias, nós vamos ter a presença da secretária aqui no nosso modelo do Assembleia Fiscaliza, momento em que a cada quatro meses os secretários vêm a essa casa para serem, de uma certa forma, prestarem contas as devidas comissões, o deputado Betinho já propôs aqui, nós vamos fazer, porque a demanda já foi colocada para a secretária, eu vou até verificar se tem alguma coisa relativa à psicultura, mas, de qualquer forma, nós vamos incluir e esse tema será tratado, eu acho que a gente pode tratar talvez informalmente antes, até para, eu vou, quando o senhor fala do IMA, eu vou já fazer um contato com o Bruno, que é o diretor do IMA, para verificar se tem alguma coisa específica com relação aos rigoríficos relativos à psicultura, mas, realmente, o que mais me preocupa, e aí eu faço, devolvo uma pergunta rápida, eu tenho percebido e observo que o nosso secretário nacional da pesca, realmente, ele está muito atuante, eu vejo ele sempre ao lado do presidente, eu não tinha esse detalhe do jantar lá com o presidente americano, mas, o senhor considera, em algum desses momentos, nesse último ano, tentaram, de alguma forma, acesso ao secretário, os produtores, já tiveram alguma experiência nesse sentido, porque eu acredito que, sem querer ultrapassar, como bom militar, a gente não gosta de ultrapassar a cadeia de comando da SEAPA, mas, pelas dificuldades do Estado, eu vislumbro esse acesso à Secretaria Nacional de Pesca, um dos senhores já teve esse contato no último ano, algum ganho nisso ou perda ou uma experiência positiva ou negativa? Eu devolvo essa pergunta. Coronel, mesmo estando aposentado, eu continuo na atividade, eu sou psicotor, então, eu participo de todos os eventos que acontecem no país, congresso, seminários, cursos, eu estou sempre presente e eu estive em maio do ano passado, eu estive em Santa Fe do Sul, eu estive com o secretário nacional da pesca, com Jorge Seif, e aproveitando a oportunidade, reuni uma meia dúzia de piscicultores mineiros que estavam participando do evento. Nós reunimos e levantamos a questão do parque acuícola que está nos atrapalhando, sabe? E ele se mostrou com tanta boa vontade de resolver que se o documento estivesse perto dele, ele assinava. mas, infelizmente, igual há uns 15 dias atrás, antes de eles irem para os Estados Unidos, o secretário estava fazendo as colocações para o presidente Bolsonaro, o prazo para a legalização era de seis a sete anos de uma piscicultura. E agora, segundo o secretário, ele está prometendo legalizar em 15 meses. E o presidente acha que ainda é muito, e realmente é muito. Então, eles têm boa vontade, ele quer nos ajudar, então, coronel e deputados, a minha proposta é que vocês nos ajudem, nesse mês ainda, a fazer uma promoção da piscicultura mineira. Conversei hoje de manhã com o prefeito de Morada Nova, nós gostaríamos de convidar vocês para irem lá em Morada Nova, verificarem como, qual é o volume de peixe que nós estamos produzindo, que os companheiros piscicultores de lá estão produzindo, quantos frigoríficos nós temos e quantos que nós temos que fazer dos pequenos produtores, que o IMA tem que participar disso, sabe? Quanto de ração que está chegando, não tem mais, a maioria não está recebendo mais ração em saquinho de ráfia, está recebendo um caminhão granileiro, tamanho o porte que a atividade está tomando. Nós temos fábricas de tanque rede, nós temos produtores de alevinos, nós estamos com uma estrutura que só precisa o governo ir lá mostrar para o Brasil, para Minas Gerais, para a imprensa, o Lago de Três Marias tem esse potencial. Se vocês nos ajudarem a fazer isso, nessa quaresma ainda, o salto vai ser muito grande e o prefeito de Morada está de braço aberto esperando, inclusive hoje, a minha notícia, mas nós precisamos que vocês nos ajudarem a levar o governador para ele ver realmente, de perto, o que realmente nós estamos fazendo lá. Sabe? E aí, inclusive, eu tenho certeza que se ligar para o secretário nacional da pesca, ele vem no dia para participar do evento também. E se deixar, ele traz o presidente Bolsonaro também, porque ele é entusiasmado demais com a atividade e ele gosta de Minas Gerais e ele está há muito tempo nos prometendo essa vinda. Acho que a hora é muito oportuna para um evento desse. Não precisa de um evento muito complexo, mas para mostrar para a população mineira a qualidade do nosso peixe, como nós estamos fazendo esse trabalho para ter um produto que realmente nós precisamos dessa garantia da qualidade que o IMA pode nos dar, como está dando para as águas da represa quando houve esse problema do Brumadinho. Nós não tivemos problema nenhum. Nós temos os dados todos, todas as análises de água, de peixe e de ração, que prova que nosso peixe tem qualidade. Não tem problema nenhum. É isso que nós queremos mostrar para a opinião pública. Nós precisamos desse apoio de vocês para esse evento. Nós gostaríamos de receber vocês lá em Morada Nova ainda esse mês. Muito obrigado, doutor Rasguido. eu tenho, eu parabenizo o senhor pela vibração, pelo entusiasmo. Realmente, tanto é aqui, Leonardo, já estou vendo aqui, Betinho, que no nosso tema da Assembleia Fiscaliza, foi aprovado aqui na semana retrasada, não me lembrava, porque é uma tabela grande, está aqui num item pesca e aquicultura. Promoção da aquicultura, sua regulamentação e atuação na piscicultura e atuação institucional com vistas a promover a regularização ambiental e sanitária de empreendimentos nessa área. Então, a secretária já recebeu, então, no momento que ela vier aqui, daqui a 15 dias, durante a Assembleia Fiscaliza, ela irá apresentar esse tema e será realmente arguida. Com relação ao pedido da nossa visita, doutor Rasguido, realmente é um desafio, eu vi que o senhor, eu já fico pensando na minha agenda, o senhor já está pensando no presidente, no secretário e no governador. Então, se a gente conseguisse isso realmente um mês, seria muito bom, mas nós vamos tomar as providências, verificar a agenda, eu acredito que essa oportunidade de levar pelo menos a nossa secretária de Agricultura, que ela tivesse a oportunidade de visitar, já seria uma ótima coisa, talvez o secretário, eu acredito muito nas iniciativas do secretário nacional de peça, realmente me impressiona muito o espaço que ele tem junto ao presidente, isso me chama atenção, eu falo que esse entusiasmo precisa chegar na ponta da linha, nesse incentivo que o senhor deve ficar participando, sabe do nosso potencial, eu saindo daqui eu vou fazer um contato inicial com o Bruno do IMA para costurarmos isso e verificarmos a agenda da secretária, porque para chegar nesse tema no governador eu tenho que chegar via secretária de Agricultura, eu converso com ela, adianto para o senhor que realmente a comissão, se nós nós temos uma limitação, porque a primeira coisa que eu pensei aqui foi numa visita técnica da comissão, mas eu não sei se o senhor sabe que nós temos uma limitação da casa de somente duas saídas por ano da comissão oficialmente, inclusive nós aprovamos aqui juiz de fora e tchau flotona então, mas nós podemos e eu, ano passado o prefeito me convidou lá quando nós estivemos na EMATER e até hoje eu não consegui uma data para ir lá, então eu tenho muita vontade de ir, de conhecer, sei do potencial tanto que foi talvez o primeiro tema que nós tratamos aqui dentro da comissão e eu insisto nessa estratégia de nós chegarmos no secretário numa oportunidade que foi a Brasília e chegar com um pedido muito pontual às vezes a gente chega em Brasília para conversar eu acho que quando chegar em Brasília tem que chegar com um pedido e uma coisa que ele tem autoridade para resolver às vezes a gente fica falando de licença ambiental licença ambiental que a decisão às vezes não é só dele ele deve estar ligado nisso eu acredito que são vários pedidos mas eu agradeço Betinho, Gustavo alguma coisa? Betinho? Deputado Gustavo Santana já está falando aqui que Morada Nova vale a pena conhecer alguma coisa mais Leonardo? alguma coisa? eu só queria acrescentar o seguinte o senhor citou o caso do Ima e o Bruno o Bruno tem sido um parceiro nosso a gente tem um ótimo relacionamento com ele com o Tales que é o presidente o que a gente percebe é o seguinte que eles acabam presos no emaranhado de burocracia lá dentro então o que a gente propõe é isso sabe que eles nos deem abertura para participar de um processo de simplificação dos processos dos procedimentos hoje por exemplo eles não tem um modelo padrão de frigorífico tem muito frigorífico para agricultura familiar que são abaixo de 250 metros quadrados que poderia ter um modelo o peixe entra aqui processa aqui sai aqui aí eles exigem que cada empreendedor apresente um projeto e aí aquilo cai num processo de aprovação de análise e assim é muito simples sabe então tem coisas de simplificação de processo então assim se o senhor conseguisse sensibilizar o Bruno o Tales para terem esse olhar de simplificação dos processos de revisão de coisas que estão lá há anos eu acho que já será um grande passo e no caso da EMATER um trabalho de qualificação dos técnicos pelo menos nas áreas nos municípios dos lagos para que esse pessoal nos ajude porque hoje o que a gente vê é um desperdício de recursos é um esforço muito grande do pessoal a gente vê a pessoa querendo trabalhar e às vezes trabalhando mal porque não tem um conhecimento não tem um apoio técnico gostaria de reforçar esses pontos está certo ratificando o que o Leonardo está falando coronel para o senhor ter ideia eu tramitei também um frigorífico de grande porte que está implantado no município de Coresburgo o frigorífico tem capacidade para processar 20 toneladas por turno com peixe produzido lá em Morada Nova e esse projeto foi registrado no CIF eu tive menos dificuldade de aprovar esse projeto do que aprovar os projetos pequenos lá de São José do Buriti que são projetos no máximo para mil quilos de peixe cada de agricultor familiar o problema é que a lei da agricultura familiar no caso da inspecção ela foi prejudicada então o pequeno cai no mesmo porte do grande e aí é impossível o pequeno cumprir o que o grande tem que fazer então essa é a dificuldade muito obrigado torrasguido muito obrigado Leonardo cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares convoca os membros para a próxima reunião ordinária determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos muito obrigado boa tarde obrigado obrigado Obrigado.